O Jussara, você chacrete oficial, quando aparecia um elemento assim no programa do Chacrinha, mais saídinho assim, o Chacrinha deixava eles paquerarem a chacrete? Não, não, não tinha nem contato. Era ali no palco, se fosse o caso, vamos botar, ele entrou como calor, cantou, dali já vaga. E se fosse o Giliard, Sidney Maguire? Não, também a gente tinha que manter aquele respeito, era uma exigência do Chacrinha, e nem todas as chacretes estavam afim de cantores, não. Muitas delas tinham seus namorados fora dali, vida normal. Qual era a chacrete mais chata? A Rita Cadillac era chata? Nunca, não tinha chacrete chata. Não tinha? Se dava bem com a Rita Cadillac? Eu não conhecia as 500 chacretes que passaram por ali, mas a Rita, um amor de pessoa, índia potilha, não são da minha época. Felipe Ingo de Ouro? Ele é paixão, é paixão pela índia. Felipe Ingo de Ouro. Fátima, boa viagem. Fátima foi minha coreógrafa. Eu lembro, porque o meu serviu com o Zé e eu fico falando aqui, os novos não sabem de nada. A Sueli cantou em Pedro Leopoldo, uma festa de roteio. Eu dancei com a Sueli, Pingo de Ouro. E aí, assim, tinha a vida fora do Chacrinha, existia uma vida. Mas há vida também dentro do Chacrinha. E daqui a pouco nós vamos relembrar aqui. E aí, se kitten, pode tocar em Deus. Então, parte da igualdade do Chacrinha.